E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Pokémon Shield. Vídeo passado a gente finalizou a quest do Calyrex e agora a gente vai começar a quest das Ultra Beasts. Então vamos lá. Deixa eu só... Tudo bem, gente aqui. Agora, vamos para cá. Viste, ok. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.